E aí, galera que tá aí de Boveira! Está começando mais um de Boveira, meus manos. Como é que vocês estão, beleza? Olha só. Trazendo mais um vídeo de aqueles caras, dessa vez quem é o ex-detento. Eu espero, sinceramente, que esse tenha sido gravado ou depois, né? Bem depois ou um outro dia do quem é o policial. Imagina se os caras se cruzam e... E aí, qual é o elemento? Tá fechado de quê? E aí, eles já estavam ligados. E aí, minha produção ali, a Fusaca, já ia saber quem era o detento. Porque muita gente não ia querer sair. Não ia querer rodar. Tá ligado? E, mano, muito maravilhoso o de... Conhecer Class. O nosso... O nosso amigo policial, civil. Tá certo? Onde já se viu. Aqui no Dibs React. Beleza? Manos, vamos nessa, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho. E, por gentileza, se puder, chega aqui, escaneia esse QR Code pra fazer aquela doação maneira. Ou seja membro. Toda semana tá saindo conteúdo bonito pra vocês, certo? Toda semana. Se a gente bater... Passar dos 10 membros... Se entrar 10 membros... Ah, isso é da manga. A gente vai passar para 2 vídeos na semana. Depois... 20... 3 vídeos na semana. Aí pra... E depois pra 4 vídeos na semana. Diz, não faz. Aí tem que ser 50, né? Aí tem que ser 50. Vamos nessa. É isso, rapazinha. Entendi. Vamos nessa aí pra vocês. Tela na tela. E vamos com eles. Aqueles caras. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é um ex-detento. 5 participantes, 4 impostores e apenas um que teve problema com a justiça. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Estamos aqui direto de Bangu 2. Opa! Boa tarde. O famoso crime cibernético. Calma, calma que vem... Calma, calma que vem história. Mas, irmão... Não, não. É só porque ele usa óculos. Essa coisa... Quem? Essa coisa aqui de... De negócio... O que o Luiz Felipe Freitas está fazendo aqui? Que isso, cara? Pô, que isso? O Luka falou que foi preso? Eu? Já te chamou atenção alguma coisa? Cara, a gente toma cerveja junto. Cara, o que o Ian está fazendo aqui, cara? Sério? Será que ele foi preso nesse meio tempo ainda? Não é um assunto pra se falar tomando uma cerveja. Cara, então... Nem tem história aí pra ser contada. Tem uma palbada na cabeça. Pô, rapaziada, pra começar, então, por favor, apresente nome. Não, não, não. Antes de mais nada. Antes de mais nada. Antes de mais nada. Nem tem história aí pra ser contada. Tem uma palbada na cabeça. Pô, rapaziada... Sério? Cara, a gente toma cerveja. Por que isso? O Luka falou que foi preso? Calma que vem coisa aí. Que isso, cara? Vamos voltar aqui rapidão. Por que isso? O Luka falou que foi preso? Eu? Meu irmão... Das duas, uma. Ou esse senhor aqui... Esse senhor aqui... Claramente... Ou ele tá de xereca. Ou ele tá cumprindo um puta estereótipo foda de filmes nacionais incríveis, entendeu? Porque ele é a cara do crime do Tropa de Elite, meu irmão. Se... Ou o Tropa de Elite tá mentindo pra mim, ou isso aqui tá... A vida me tá arte, tá? E esse cara aqui também... Esse carequinha aqui do lado aqui, o moço calvo. Ele tem que ser preso agora. Porque ele tá assassinando a moda. Tá brincando comigo, né, cara? Esse bonézinho... Esse bonézinho nessa estileira aqui eu não consigo usar, mano. Mas porque fica feio em mim mesmo. Papo reto... Já te chamou a atenção alguma coisa? Sério? Aham. Será que ele foi preso nesse meio tempo ainda? Não é um assunto pra se falar... Tomando uma... Tomando uma... Cara, então... Nem tem história pra você contar. Tem uma palvada na cabeça. Pô, rapaziada, pra começar, então, por favor, apresente nome e idade... O foda é que apareceu o Plank. Do Dudu e Edu, sabe? Do menininho, um menino carequinha. Que ele tem... Eu sei, a espada, na verdade. Que ele tem um amigo que é o Pedal de Madeira. Que é o Plank. Ou o Plank pra gente. Conta brevemente do delito cometido. Meu nome é Diego. Diego Climas. Tenho 27 anos. Ah, qual foi, Diego? Tá esse climinha aí. Uma manifestação em 2018. Ano de Bolsonaro e Haddad, né? Clima tranquilo no Brasil. Então eu tava numa manifestação em Niterói. Contra a reitoria da UF, que eu era estudante da UF. E tive um pequeno inimizade com um policial. Eu chamo de Brukutu do Cordão Dourado. Você saiu na mão com um policial. Não, não, não. Se eu tivesse caído na mão com um policial, eu não estaria com essa carinha aqui. O Diego, então, manifestação. A gente já vai pra essa história. Você, querido. Meu nome é João. Tenho 24 anos. Só João? João e Órion. Mas é só João que é mais básico. João e Órion? Leve. Tá vendo aí como é que é complicado? Eu meia três com vinte e oito. E é? Vandalismo e eu tava com um bagulhinho comigo lá na hora. Esse maluco veio bem preparado, mano. Código penal, os cacete. Forte, forte candidato. Tava saindo de uma festa, tava doidão. E aí tem um túnel novo lá em Niterói. Acabei arrancando uma placa lá e a viatura passou na hora, né? O famoso no lugar errado, na hora errada mesmo. É, pois é. Flagrante e o delito da placa, foi isso? Porque ele me revistou, né? O cara tem que tá fazendo... É o curioso, né? A turma toda, só você foi preso? Tinha dinheiro pra pagar a fiança, né? Os outros foram juntos? Foram. O porquinho foram. Agora é a tua vez perguntar pro teu amigo aí. É, o cara é teu amigo, pô. Não, não, o que que aconteceu? Meu nome é Ian, eu tenho 29 anos. Fiquei preso há 10 anos por desacato à autoridade. Eu basicamente chamei ele pra porrada. Era um P2. Na hora que ele veio pra porrada, ele começou a chamar a polícia. Os caras me prenderam, tá ligado? O cara jogou o super trunfo e tu ficou fudido. Falei, caralho, eu venho pra mão e chamei a turma. E você, querido? Fala, rapaziada, boa noite. Meu nome é Matheus, tenho 28 anos. Sou de Niterói também. Fui preso em 2015 porque saí no trabalho, achei uma munição 9mm na rua, quase em frente ao meu trabalho. Peguei a munição inteira, não era projétil disparado. Acabei esquecendo na mochila de tirar, né? Três meses depois fui no fórum pra assinar um documento que eu tinha que ir lá assinar de outra parada, nada a ver com o crime. Eu não sei se algum de vocês já foi no fórum, mas quando entra tem o raio-x, tá ligado? Tipo o aeroporto. Botei a mochila, tava lá a cápsula na mochila três meses depois e enfim, rodei, fui preso. E aí tu é preso direto? É porque a cápsula é de 9mm, crime inafiançável. Se isso for verdade mesmo, mano, burrice também, né? Ficar três meses com essa p*** na mochila. Bizarro isso. Fala aí, chefão. Caraca, meu irmão, o Ramon, nosso querido Donatello, ele é o retrato do Rio de Janeiro, tá ligado? O Rio de Janeiro, mano, é um lugar muito sugêneres, tá ligado? Negócio diferentão. Porque somente um carioca, um brasileiro, um brasileiro carioca, pra dizer que um cara que cometeu essa gafe, deixar um projétil de 9mm na sua mochila é uma gafe, tá ligado? Se você pegou o projétil e, tá ligado, achou e quer ter e tal, pô, se você tem... Normalmente você lembraria e colocaria, sei lá, na estante de casa, essa p***. Mas o cara foi preso, crime inafiançável. Somente um carioca falaria assim, ah, mas também deu mole. Tá ligado? Por quê? Porque o carioca, mano, já tá na mentalidade, mano, de sempre tá ligado no 220, sempre no Streetwise ali, tá ligado? Bom, tudo bem, meu amigo? Sou o Marcelo, 52 anos. Meu irmão, vai tomar no cu. Se não for esse cara, é esse cara, é esse cara, é esse cara. Hoje em dia eu sou representante comercial, ressocializado e eu fui detido curto mediante fraude, cartão clonado. Tu era 7, Marcelão. Atirava onda nas festas, é. Só baldão. Pioneiro do Urubu do Pix. Bom, gente, alguém gostou de alguma coisa específica pra já puxar pra algum individual? Cara, temos bons personagens aqui. Ah, mano, esse aí, se não... Mano, eu posso estar muito maluco, velho. Vamos até o final. Eu gostei que cada um tenha a sua própria vida. Não chegou a batida da pensão, né? Eu achei que ia ter algum pensionista aqui. É um devedor. Devedor de pensão, eu achei que ia ter. Passei perto também. O outro crime te salvou. As épocas distintas. Ou o Marcelão é 7 até hoje, ou ele realmente foi um 7 e 1 da vida dele. Lá por reto. Lá por reto. Mas, enfim. Não, um 5 e 5. 7 e 1 é quando você... Ih, que coisa... Vamos retratar, né? Vamos retratar, né? Vou até anotar aqui. Tem como pagar pensão com cartão clonado? Nunca clonei cartão, nunca devia pensão, irmão. Se ele respondeu, tem... Ganhei a vida com isso, porra. Cara, e assim, dito isso, eu fiquei interessado em fazer com esse cartão clonado. Qual foi? Desenvolve um pouco mais aí a história. Em 95, eu sempre fui comerciante e tal. A gente flutua ali, né? Entre o certo e o errado. E... Todo mundo. Nessa época, deixa eu te explicar rapidamente. Era uma loja lá no North Shopping, então já tinha uma galera lá e tal. Então a gente tinha um pessoal que trazia cartão clonado dos hotéis. E a gente brincava lá no shopping. Ela tinha a Palahouse? O amigo ia fazer outra coisa, porra. A gente brincava lá no shopping. Esse salão já chega muito forte, assim. É um dos caras que eu vejo que tem mais potencial. Vai tomando custo esse cara. Me pareceu uma tranquilidade de quem já viveu essa porra, Marcelão. Caramba, que carisma. Você era um comprador, então. Vou explicar pra vocês que vocês são bem mais jovens que eu. Bom, vi nem tanto. Eu não tinha tanta tecnologia na época como tem outra. Ô, tempo bom, hein? Nossa, ó passada. Você chegava com cartão, a mulher olhava no livrinho. Não tá no livrinho. Pum. Vai que vai. O mais caro que tu comprou foi um carro? Não, bicicleta importada. Mas do lucro todo, deu pra juntar e fazer um Santana na época. Opa, carrão. É na época, é. Santana, que parou, filho. O Marcelão, pra mim, a história tá convincente até então. Porém, cara... Se não tiver, deixa ele aí, né? É, é gênio. É, é gênio. Porém, eu fiquei um pouco inculcado com esse lance do amigo tecido detido só por... Não, não, não. Deixa ele aí, né? É, é gênio. É, é gênio. Porém, eu fiquei um pouco inculcado com esse lance do amigo tecido detido só por conta da bala. A pessoa pode ser presa porque ela tinha uma cápsula de bala dentro da mochila. Pô, é porque assim, não é que ele tem uma cápsula de bala na mochila. Ele tá entrando no fórum, né, viado? Eu tenho dificuldade de achar que foi por causa de uma? Tenho, mas eu consigo, tipo, dá pra acreditar, tá ligado? Dá, dá legal. Dá pra acreditar. Perfeito. Mas uma coisa curiosa, ele falou que é inafiançável. E ele falou que em três dias você tava em casa. Como é que você saiu? Pô, tinha 18, 19 anos na época. E aí, como ele falou, você portar, não dá. Com uma bala, sem ter uma arma, nem nada, não dá nada, tá ligado? Você entrar num fórum onde tem juiz, promotor, delegado, advogado, pode marcar alguém. Você pode cometer, tá ligado? Cometer uma... Boa história. Mas como? E aí eu fiquei três dias porque quando você é preso, você tem 24 horas pra ficar dentro de uma delegacia. Qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade, passou disso, você tem que ser conduzido pro presídio. De um furtido, massa sinto. Exatamente. Quando eu fui preso, tava com a camisa daquele restaurante Rádio Rock, tá ligado? Aham. Branco. Então a gente tem que levar o lado social também. Eu falei, rapaziada, nunca fui preso, não tenho passagem. Trabalho, trabalhava de carteira assinada. Estudo em escola particular, tava no terceiro ano me formando. Os caras puxaram tudo, viram que bateram tudo, tá ligado? Vou fazer só uma perguntinha antes, cara, porque assim... Bateu pra parte social é o seguinte, rapaziada. Vamos usar do preconceito da polícia pra eles me soltarem, que eu sou branco, classe média alta e... E tem dinheiro. Qual que é a tua profissão, mano? Eu sou agente de defesa ambiental. Tem nada com a advocacia na tua vida? Nada, nada de direito, nada. Tu nunca estudou isso aí? Não, absolutamente. Tu aprendeu essa parada só porque tu foi preso mesmo? Só por causa disso, exato. Matheus, desculpa te interromper, é que a gente esqueceu de perguntar uma coisa que eu não sei se você explicou, passou batido. Tu não é advogado, certo? Você não tem nenhuma relação com a advocacia? Nenhum. Caraca, tu foi fazendo fórum. Eu processei a empresa telefonia na época, cancelaram a minha conta, eu tinha uma conta com eles. Eu liguei pedindo pra reativar a conta. Quando reativaram, reativaram cobrando tipo 30, 40 reais a mais, me lembro, na época. A tua história tá muito bem contada, mas eu tenho certeza que quando tu escutou a do Marcelo clonando o cartão, passando o cartão pra lá e pra cá, comprando o Santana. Já tá dizendo que é a tua história, me reveria. Acho que vocês vão ter uma dificuldade grande, porque essa daqui é sacanagem. Cara, eu vou te falar um negócio. De tudo aqui, o mais esquisito até agora é essa pose aqui. Foi assim que eu fiquei na cela. Eu não sou nem muito de ficar falando da pose dos outros, mas pô, esse pezinho dobrado que tu fez, em pé ainda, tá muito esquisito, irmão. Parecia um Playmobil, sei lá, paradão. Me fala uma parada, Diegão. O que aconteceu exatamente nessa manifestação? Você foi muito direto pra ser mais genérico, agora eu quero mais detalhes. A gente tinha recebido uma emenda parlamentar de um milhão de reais. A gente quem? A UF. Você trabalha na UF? Não, era aluno. Aluno de quê? Psicologia. Uma emenda de um milhão de reais, e a gente queria destinar esse dinheiro pra construção de um bandejão. Se a gente não fizesse isso até novembro, o dinheiro ia voltar pra União. E aí, primeiro de outubro, a gente fez essa movimentação em Niterói, em frente à Reitoria. Só que nesse período, o clima tava tenso, assim, dentro da UF, nas ruas. A gente fez a concentração graguatá, e a gente foi andando até Icaraí, onde tem a Reitoria. E chegando lá, já tinham polícias. E aí, nessa, a gente ficou, né, frente a frente com os polícias pra tentar entrar na Reitoria, porque eles estavam construindo um lugar público, né? Eu tô mais ou menos aqui, e minha amiga tá nessa distância aí onde vocês estão. Ela deixa o cartaz dela cair, e ela pega de uma maneira muito brusca. Ela faz assim, e levanta. Quando ela faz isso, o PM que tá na frente, ele pegou o braço dela. Só que, cara, nessa hora... Ficou vermelho a tua cara. Não sei, que porra foi essa? Foi um tipo de coragem que eu não tenho, sabe? E aí, eu fui direto pra cima. Só que quando eu tava indo pra cima, eu tropecei numa pedrinha e bati de peito. E eu tava, tipo assim, cara, o que eu acabei de fazer? Eu tentei forçar, né? Fiquei assim... Tá ligado? Aí, nessa hora, rola esse momento, assim, de dois segundos. Ele fica me olhando com uma cara, tipo assim... O que eu vou fazer com esse filho da p***? Ele olha pro lado, e tem um outro policial que parecia o Matias do 02, do Tropa de Elite. Era igualzinho, o óculos e tal. Eles fizeram um tipo de gesto, assim. Aí, nessa hora, eu olhei pra minha amiga, que ela tava, tipo assim... Que que tu fez? Eu tô olhando pra ela, ele me puxa, assim, vira um boneco. E aí, ele coloca a algema. O Matias continua, mas ele e um outro policial que tava no outro canto saem e me levam pra viatura. Direto. Dá uma palavra? Direto. Depois, conversando com o pessoal da militância, me parecia que era um tipo de estratégia pra desmobilizar. Entendi. Ele viu quem tava ali mais agitado... O pessoal que tava ali teve que sair pra me procurar e tal. E tu pagou a conta, né, irmão? Essa é a grande verdade. Eu paguei a conta. Cara, a história do que o Diego tá contando... Ela acontece, né? É, vamos... Será que aconteceu com o Diego? Confesso que até então ele não tá me passando muita... Credibilidade. Não sabia. João, voltou um negócio, meu camarada? Fala comigo. Não faz grafite? Não, mano. Não faço grafite. Naquela época ali, 2019, a rapaziada tava numa moda, assim, de ficar fazendo festinha em bar. Vai levar não sei o quê, vai tá regadão, todo mundo, pá. Pô, já pensei, pô, vou levar uma de galo, pra aniversário do amigo. O que que é de galo pra galera que não... Pô... Pra galera que não entende. Pra galera que não entende. Parada aqui... Pra galera entender o que que é o de galo, o que que é de galo? Uma c**** de galo. Galo de 50 reais, no Rio de Janeiro aqui, conhecido, 50 reais. Quando ele fala de galo, é porque a valor estabelado da cannabis, o valor vai decrescendo, né? Então a de galo talvez seja a mais forte. É, mas isso foi o que eu vim dizer da minha tia. E assim, a minha pergunta é, como é que ele te prendeu? A gente saiu lá da festinha no barco e eu levei umas paradas da festa também. A gente ia pra casa de 8 camaradas lá na zona oceânica da cidade, tá ligado? A gente ia passar o túnel ali, porque a festa foi em Jurujuba. E aí, pô, já tava muito calibrado, tava, pô, bebendo a parada no túnel, fazendo maior gritaria, maior gazarra, caraca. Aí eu vi aquela placa amarelinha, tá ligado, de quilômetros, que mostra no túnel. Aí eu falei, pô, vou levar essa c**** de casa. Por que não, né? Aí eu tentei a primeira. Caraca. Vai se fuder. Vai se fuder, Matheus, que é o editor dele, meu irmão. O cara meteu o inventariozinho, cara, aqui. O inventariozinho, como é que tá? Aí eu tentei a primeira. Não consegui quebrar a placa. Eu não consegui levá-la pra casa. Quebrei. Que uma m**** que tu fez, cara. Aí eu continuei ali, pô, aí eu vou tentar tirar a outra. Aí todo mundo, vai, tira, que não sei o quê. Aquela adrenalina ali. Não saiu, quebrou. Na terceira, fui lá, arranquei, saiu, quebrou aquela lateralzinha que fica presa ali no parafusinho, que o bagulho acho que é de pressão, não tô muito ligado no que é, não. Na hora que eu fiz isso, todo mundo... Aí parou a Blaze assim, naquela mureta. A Blaze... A cara do freio da Blaze. Uuuu, que é bolíssimo. Aí ele falou, parou, parou, parou. Quando falou isso, eu que, pô, tomava a toadinha da minha avó antes de dormir quando era criança, eu falei, perdi, então é isso aí, fiquei na moral. Só que os moleques quiseram broncar, teve um que puxou o telefone. Eu tenho uma dúvida. Falou que foi preso no artigo 163 e 28. Isso é um artigo só? 163 e 28. 163 é o quê? É vandalismo, propriamente dito. Cara, forte droga. Ele quebrou uma placa de trânsito. Isso é vandalismo. Isso é vandalismo. No meio de Forespedia era outro nome. Vai tomar no clube. Então, aparentemente, só tem... Vai tomar no clube. Porra, vai fugir. Ex-presidiário que nunca foi para um presídio. Então, eu queria só continuar aqui. Fazer a última pergunta. Porque ele não foi, né? Só para confirmar. Foi para a delegacia. Cara, o que aconteceu? Eu cheguei para a delegacia. Aí eu fiquei no porquinho. Já estava de noite, já. Porque a gente festa tinha rolado o dia inteiro. O porquinho para o leigo. É a cela que tem lá dentro da delegacia. Caralho. Eu não sabia disso, não? Chegou nesse momento. É, cuidado, pig, para não ir para o porquinho. Você sai. 10 horas da manhã, eu tinha que sair de lá pagando a fiança. A delegada estipulou em 4 mil reais. Só que, tipo, eu não tinha 4 mil reais. Porque eu fui o único que foi pego com flagrante de droga no bolso. E eu era o mais velho de todo mundo ali. Eu não tive como pagar. Meu pai falou, ah, mano. Fora essa... Tu fez minha... Eu fiquei lá uma semana. Depois teve a audiência e tal. E eu consegui reverter a minha pena para um ano de serviço comunitário no Crais. O que é Crais? Crais é tipo uma unidade social. É onde faz Bolsa Família. Mais alguém chegou a ser transferido para um presídio, de fato? Como Bangu, alguma coisa assim? Não. O único aqui é o João, então. Nem você, Marcelão? Não, não. Deu para resolver na... Na conversa, resolve tudo, né, Marcelão? É. E alguns cartões. Eita! Dizem que você saiu, né? A advogada resolveu essa parte. Eu tenho uma dúvida para o Ian. Tu falou que quase saiu na mão com a polícia, mas o que motivou isso? Não, eu tenho um certo problema com o álcool, né? Eu bebo. Eu acho que eu sou super homem. Sacanagem, brincadeira. Sacanagem. Sexta-feira de carnaval eu estava voltando com uns amigos meus e a minha namorada. Estava indo para casa e sempre tem uma Kombi. Tinha uma Kombi lá que era tipo um podrão de japonês. E era em frente a um rio. Então a galera chegou, pegou a fila. Enquanto isso, estava com vontade de mijar, né, bebendo. Fui ali no rio e fui mijar. Nisso que eu fui mijar. Estava até com um amigo meu. Aí a gente começou a ouvir alguém falando m**** com a gente. Aí eu olhei para trás. Tinha um cara de 3 metros e começou a falar um monte de m****. Tipo o quê? Não, ele falou, p***, para de mijar aí. Falei, como assim? Ele, p***, cheio de família aqui comendo e tal. Aí o cara começou a vir para cima. Entrou a galera para separar ali no meio. Aí ele puxou o radinho e aí ele começou. Falei, p***, o cara está de migar, né? Aí eu falei, p***, ou tu chama o radinho ou tu entra na porrada. Só que qual é a parada? Eu falei que é uma injustiça. Que eu falei, primeiro, a covardia, né? O cara veio para a mão comigo e chamou a polícia. Eu falei, p***, é um ou outro? Ian, para o resto, essa história que tu me contou. Mijando na rua, do lado de famílias, com criança. Tu mereceu a dura, mano. Falta de educação dessa, parceiro? E a grande verdade é a seguinte. É verdade, cara. Apesar de estar doidão, né? Podia ter ido no lugar mais mocosado, p***. Nos ouvimos. É, tem que decidir. Tem que decidir. Tem teu voto? Eu tenho meu voto. Tem teu voto? Eu vou deixar vocês, porque eu não tenho meu ainda não. Uma história bem contada. Mas acho que é uma história de quem não viveu. De quem só viu. Eu acho que, Diego, essa história pode ser real. Mas eu acho que você viu algum amigo seu passando por isso. E não foi você, tá ligado? Então, por isso, meu voto é em você. Também. Eu não acreditei muito nessa história. É, Diego, safado. Não é do Ian não, mano. Eu tô votando nele agora. De verdade. É, de fato, assim, acho que dá pra acreditar como não dá pra acreditar em absolutamente todas as histórias até agora. Nenhuma, pra mim, pelo menos, foi um bagulho definidor. Mas eu acho que eu tô com um feeling, pode ser um feeling de m****. Eu acho que o Diego, ele, porra, teve uma história ruim com esse cara. Ele pode ter sido um grosso, um babaca, alguma coisa assim. Mas eu acho que o Diego foi preso por causa disso. Meu Deus. Dois votos no Diego, um no Ian. Alvinho, é com você. Cara, eu acho a história do Ian, ele não me convenceu ainda, então eu vou ficar com ele no meu voto. Dois a dois, Chico. Porra, eu vou votar no nove milímetros, mano. Eu acho que até tem pé e cabeça. Mas eu acho que, assim, ele não usaria essa camisa mostarda, por exemplo. Parando pra pensar. Só isso, né? É, basicamente, Marcelo, você decide o Diego e o Ian. Cara, eu vou tirar a história do Diego, mano. Pô, Diego, assim, mano, eu acho que essa história é de alguém perto de você, mas não sua. Sua cara, ela tá me destruindo por dentro, porque você tá quase me dizendo que eu tô errado, né? Você tá quase a história do seu. Valeu, Diego. É isso aí. Eliminado, Diego. O que o Diego parece o Bazara da música e o Bazara é brincadeira. Quem conhece o Bazara tá ligado. Marcelão, eu quero entender uma coisa de você. Tu foi preso que ano que tu entrou no Chilindro lá? Não, eu não fui preso. Ficou conduzido na delegacia e passei uma noite lá só. Que ano que isso? Pegou mal pra caralho. Marcelo, me permita fazer uma pergunta pra você que é o seguinte. Parece que você tinha um certo sucesso no seu negócio. E você falou que foi preso e quando o policial te abordou pra te prender, ele já sabia muitas coisas sobre o seu negócio. Tipo, como funcionava, algumas coisas assim, certo? Você diz do meu trabalho mesmo? Digo, com todo respeito, da falcatrua. Porque o que aconteceu? Acho que alguém lá no hotel que conseguiu ver essa situação da aquisição dos cartões. E aí, quando chegou lá, tinha porrada de coisa errada. Isso que me deixou um pouco curioso, porque você é um cara que fez certo dinheiro com esse esquema. A polícia pegou você com informações do esquema e tu só ficou uma noite preso? Tipo assim, cara, tu advogado é p*** pra caralho. É, porque tinha dinheiro, né? Aí com dinheiro fica tudo mais fácil. Entendi. Aí tu meio que, né, conseguiu... Pô, aí os caras não tão rindo mais. Pesou o clima, né, rapaziada? As vias aí de meu irmão e tal, todo mundo conhece alguém ali e tal. Tipo assim, você deu a entender que isso é uma coisa de família? Não, não, não. Ele queria que... O negócio é legal. Ele tinha um trampo legal. Ah, tinha um trampo legal. Entendi. Então, tu só atua é o errado da família. O que que acontece? Tinha acesso às máquinas, então o pessoal me procurava, né? O que tu achou que ele era o Vitor Corleone? Eu não fui. É. É. Que máfia, p***. Sei lá, irmão. Marcelo, tu não tinha rival? Não, na época não. Só parceiro, né? Tem cartão pra todo mundo. Então, trabalho honesto era comércio de quê? Roupa pra plus size. E ninguém nunca passou esse cartão lá na tua loja também, não? É. Também já tinha... A máquina aceitava bem, né? Tomei a volta também, também. Também tem. Naquela época o pessoal usava muito cheque, né, cara? Naquela época era mais fácil essas coisas, hoje em dia tá mais difícil. Eu tenho uma pergunta pro João, né? Acho que você, entre todos, foi o que teve a experiência realmente dentro de um presídio, né? Mais ou menos, né, cara? A cela do réu primário, ela não é tipo uma cela igual tu vê na televisão, assim, sabe? É só uma galera que, pô, roubou uma moto, tava dando de carro bicho na pista. Também tinha outros lá que tinha carregado um... Pô, um negocinho assim pra poder utilizar no dia a dia. Só rapaziada que é coisa light. Coisas mais leves. Isso. Tipo assim, não aconteceu nada de bizarro lá dentro, por exemplo. Não, mano. Não, eu joguei baralho pra caraca. Eu nunca conhecia pra fazer. Suequinha, pô. É. Tu fumaria uma p*** por mil reais? Por dez? Centavos? Pareia sacrifício? Pô, faria. Por que não? Voltou a falar com seus amigos, João? Tipo assim, ninguém pagou tua fiança, ninguém deu uma moral, ninguém fez nada. Qual foi, mano? Que eu era o mais velho, então a galera... Meu filho tá andando com isso. É ele que tá fazendo essas paradas aí pro meu filho. Ô, João. Dois reais ou uma abordagem surpresa? Qual foi? O termo brilhosa te remete a alguma coisa? Brilhosa? Que parada é essa não, mano? Ramon, explica aí. Ih, caraca. Os caras... O cara tá usando... O que tu usou agora? Explica aí. Qual é o bagulho da marmitinha, pô? É a cubrinha da marmita, pô. Ah... Pô, isso aí... Só aí onde tu foi. Eu quero um pouco do teu relato de Bangu, cara. Eu quero o teu relato de Bangu 4. Tipo assim, beleza. Você não ficou na cela dos caras malvadão, fudidos, bandidão, mal. Tu ficou na cela de caras que cometeram, como você mesmo falou, delitos mais leves. Eu quero entender, por exemplo, pô... Foi tua chegada num ônibus assim, quando tu entrou andando pelos corredores? Não, não é ônibus não, mano. Foi no camburão. Tá, beleza. Mas é tipo, o olhar da galera que tava na cela... Acho que é uma experiência maneira. Bom, deve ser mesmo. Tipo assim, não tem uma cela da tua frente. Só do lado, tá ligado? Eu não vou nunca, mas... Tipo assim, só tinha contato com a galera que tinha aqui. Eu até ouvi os outros... Tinha gente que conversava da minha cela com a cela do outro lado. Mas eu não tinha contato com ninguém, não. Quantas pessoas na sua cela, mais ou menos? Acho que eram umas 12. Cabia legal ou era uma cela pequena? Pô, mano, era Bangu. Era Setembro. Você acha que tava maneiro? Acho que não. Não tava, não. Se eu tivesse que chutar... Dois pessoas em quantos metros quadrados na cela, mais ou menos? Assim, dava pra deitar todo mundo de noite, mas às vezes uma cabecinha encostava no pé do outro. Você pequenininho desse jeito ainda? É, pois é. Vocês podem ver que eu tenho uma estatura um pouco alta, né? Foi um pouco complexo me adaptar ali. Eu dei uma surtada, talvez, na primeira semana, porque como eu falei também... Chutar essa cabeça de alguém dava... É, entendeu? Porque eu não sei. Vai que o cara aí lhe mata alguém. Nunca bati nem no meu cachorro se ele fizesse alguma coisa. Eu adoro animais. Nunca fiz nada. Tá ligado o seu bicho? Ô, rotina. Rotina do presídio. O dia, como é que... O melhor foi o Chico. O Chico do lado. Ô, rotina. Rotina do presídio. O dia, como é que... Ah! Recordei no presídio. Eu acordava à tarde porque eu tinha... Eu tenho sono pesado até hoje. Pô, mas ninguém te acordava lá. Com 12 no quarto? Então, a rapaziada dava porrada lá. Mas eu não levantava, não. Eu ficava dormindo. Como também era no avão assim, ninguém clicava comigo, não. Eu ficava lá o dia inteiro conversando com a rapaziada. Tipo assim... Ah, tu fez o quê? Onde é que você estudou? Geraldo Coelho de Público, tá ligado? Aí a gente conversava, normal. Tinha rapaziada de Belfort Rocha, de Nova Iguaçu. Eu era o único de Niterói que tava na cela. Tinha o café da manhã. O café da manhã era tipo assim... Pão com café sem nada. Só o pão com café... Pão puro. É... Sinista, tá? Aquele pão duro ou aquele pão... Não, o pão até que era novinho. Assim, só que não tinha nada. Era só o pão. Uma manteiguinha pra dar um sabor, zero. Ok, tu acha que ia ter manteiguinha lá, mano? Tô te testando, tô te testando. Tu que teve lá, não fui eu? Não tinha, não, mano. Era só o pão. Almoço. Como é que você tá testando, cara, mano? Como é que você vai corroborar contra? Se você não sabe? As vezes ele vinha... As ias duas vezes, não. Ah, eu vou ter que te fazer uma pergunta assim, mais alfinetadinha, tá? E... Banheiro, né? Fala disso, não. É... Fala você, então, do banheiro. Cagar na frente dos outros é difícil, mano. Muito difícil. E rolava de idade todo dia. Você tem que cagar na frente geral. É, mano. Porque o nego vai olhar pra onde? Pra parede? Era ali a posição de limpar o c**o, ficava vulnerávelzaço. Pô, mano. Não sei se ia abusar demais, mas você poderia demonstrar a posição que você usava o banheiro lá? Por que isso? Uma pessoa aqui foi pro presídio. Como é que é o bagulho? Tipo assim, tinha parado aqui, espaça a mente falando. Espaça a mente. Vou fazer aqui com a mente. Sempre lembrando aí... De que... Maciel... O mesmo outfit sempre. Inclusive, Cazé. Casimiro Miguel. É... Deu aqui... Já pontuou pra gente, hein. Fih, com meu pé... Ó, assim... Aí tinha as bordas. E aqui tinha um buraco. Era quadrado? Era redondo? Não, mano. Era no formato bonitinho, pelo menos. Tinha tampinha ou você botava a borda no frio? Não tinha nada, não. Não é? Não pode encostar a bunda em lugar nenhum, cara. Só que pega a doença. Ah, cagava assim? É, pô. É de cócoras. E limpava o tobo na frente geral. Tem um buraco no chão, Maciel. Tem um buraco no chão. É um buraco no chão. Tinha que limpar a bunda na frente geral? Tinha um maluco que dormia do lado do buraco, mano. Caralho! João, se rola um teixe agora pra saber se tu usou ou não substâncias ilícitas hoje. Tu passa? Se pegar pelo cabelo, talvez. Agora na unha não passa, não. Posso trazer o Matheus aqui? O Matheus... O Chico trouxe ele na última votação. Ainda não desceu a história dele porque ele fala que é um creme inafiançável. Foi pego em flagrante dentro do fórum. E eles olham pra ele e falam, beleza, você tá livre. Pô, mas você não acha que isso é um bagulho que ele estudou e é verdade, tá ligado? Isso realmente pode ser um crime inafiançável. Eu não falaria. Não, perfeito. Mas se é um crime inafiançável, você vai ter que esperar o julgamento do seu delito na cadeia, tá ligado? Só que eu acho que tem um tempo que você tem que ter liberdade, você não pode... Se for ao primário, pode pedir... responder liberdade, pô. O cara na cadeia até que julgue alguma coisa. Eu acho que dá para dessa. A partir de X tempo, você deve te livrar porque você não pode ficar lá o dia inteiro. Não, então, exatamente. Livre eu não fui. Tanto que na hora que o cara viu, eu estava preso, tá ligado? Tanto que ele me encaminhou direto para... Você falou que foi um dia, né? Não, eu fiquei três dias e duas noites. Na delegacia. Não na cela. Quer dizer, não exatamente na cela, só para dormir. Quando ele me encaminhou para a delegacia, chegou lá a delegada de plantão e começou a me sufocar, tá ligado? Eu estava sempre sendo tranquilo porque eu sabia que não tinha nada. Nunca tinha nenhuma passagem... Irmão, nada. Eu falei, cara, eu não tenho nada. Isso daí estava na minha mochila porque eu achei no chão há dois, três meses atrás. Nunca tinha visto. Esqueci de tirar da mochila, de jogar fora. Vim aqui no fórum para pegar um documento. Por que que pegou também, né, filha de uma puta? Para assinar. E aí ela foi, saiu para consultar. Eles falaram, ah, já puxei tudo, que não sei o quê. Metendo set, porque eu sabia que não tinha nada. Falar logo a real. Eu falei, pô, não tem nada. Não tem nada para falar. Mas te levaram como? De camburão também? Não, dois policiais que estavam de plantão. Não me algemaram. Tem necessidade de algemar? Eu falei, pô, não tem. Não vou dar o pinote, tá ligado? É porque assim, mano, não sei se vocês concordam comigo, tá ligado? Mas, cara, para mim até agora, por exemplo, uma análise geral, assim, mano, para mim a história do João, tipo assim, eu acredito em tudo, mano. Cara, para a gente tentar definir afinal o João e o Marcelo e os dois podem eliminar. Ian e Matheus, para mim, pô, a história não desce nem f***. Meu coração, meu coração tem esse lugar. Pô, eu acho que o policial não ia usar dar esse trabalho todo para prender o maluco com o chambulho para a porrada. Eu acho que ele só ia meter a porrada em você com todo o respeito. De graça. Ainda mais que ele estava com um amigo, tá ligado? Não, não, eu estava com um amigo meu. Beleza. De qualquer forma, eu acho que essa história pode fazer sentido, claro, mas eu acho que é difícil e eu não vou acreditar nela. E o Matheus, mano, é mais forte que o Ian. Eu acho que o Matheus é muito roteirão, mano. Mas eu acho que pode acontecer isso com o Matheus, só que eu acho que ele não foi preso. Eu acho que talvez tu possa ser levado para a delegacia e prestado depoimento e saiu. Eu não apoio, não, essa eliminação dupla, mano. Eu acho que eu também não, mano. As duas pontas têm histórias mais fortes. Eu dou com vocês nessa. Pra mim, nenhum dos dois passa confiança. O Double Elimination? A galera está querendo eliminar o Ian e o Matheus, né? Eu não concordo muito, mas vou seguir com o grupo. Eu acredito no meu grupo. Eu acho que vocês vão ser voto vencido aqui, mas assim, eu acredito que se alguém é pego com uma bala dentro de um fórum, deve ser enquadrado igual é com uma arma. Deve ter esse mesmo poder. Peso, né? Mas as outras duas histórias, João e Marcelão no cartão, estão fortes. Então é isso, né? Então, se vocês todos forem, eu estou com vocês. Todos fomos então. Então, Ianzão, Matheus. Cara, a eliminação dupla é simples, gente. Estamos acertando toda hora, irmão. Já estou cansado. É. Meu irmão, mas esse aí, se for o Marcelo, se não for, vai ser um negócio... Se não for, vai ser loucura, tá, gente? Vai ver assim, caralho, que porra é essa? Aí está com a camisa do Brickson. Sai de acertar e agora quis dar uma dificultadinha, a gente achou legal e interessante e fizemos. Se der errado, deu também, não vai dar. E aí? Tamo junto. Aí. Valeu, hein, rapaziada. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Já vamos para a final? Cara, então, Marcelão, é o seguinte. Bom, você já falou tudo sobre clonagem e tudo mais. Cara, eu queria entender... Tudo sobre clonagem. E no YouTube, tudo sobre clonagem de cartões. Tudo sobre clonagem de cartões. O que você falou que você fazia? Agora eu quero saber como é que funcionava. Funcionava sim. Apareceu lá um amigo do amigo que tinha essa captação de cartões no hotel ali na São Conrado, Copacabana. E o cara começou a chegar com os cartões. E como nessa época não tinha esse lance de tanta... Segurança digital. É, segurança, exatamente. Então era esse livrinho, cara. Até determinado volume, valor, não precisava ligar para pedir autorização. Então era só olhar no livrinho, olhou no livrinho, passou, foi. Só que vinha, sei lá, 40 cartões, 30. E era só cartão gringo, só internacional. Na época não era uma coisa tão... Esses cartões chegavam através desse cara, certo? Desse cara. Eu vou te fazer uma pergunta. Ele roubava esses cartões? É isso? De algum jeito, eles brilhavam os gringos lá no hotel. Os caras não sei como, no bar, na noite, não sei aonde. Os caras davam um cartão até os caras reconhecerem e já foi. Então era tipo assim, era na moda antiga mesmo. Era o cartão físico recuperado do cara. Moda antiga. Na maquininha, acho que você já viu isso. Que é velho. E aí o que acontece? Pro comerciante, pro lojista, se não tava naquele livrinho lá de bloqueio, até a data tal, olhou, tá abaixo do limite. Mesmo que o cara lá tivesse cancelado o cartão, o comerciante recebia. Lógico que depois fui descredenciado de uma bandeira, depois da outra, depois da outra. Faz muito sentido, porque eu lembro que o meu pai me dava um cartão para comprar alguma coisa e não tinha senha, não tinha nada. Era só passar. E assinava um negócio lá, pai. Você passava e às vezes precisava assinar ou não. Como eu perdi os credenciamentos, o cara falou, pô, irmão, tá dando muito azar aí, né? Aí deu ruim. Começamos a ver os amigos em volta e no final nem queria saber mais de trabalhar, irmão. E você falou sobre que passava até carro, você... Não, não, depois que junto, não é que passava um carro, de tanta, né? Foi acumulando, não é uma vez. Você vendia aqui, vendia ali, o que você tinha passado? É, aí tinha um amigo lá que tinha uma loja de bicicleta fora do shopping, a gente ia lá, mandava montar as bicicletas. Aí vendia a bicicleta, aí... A bicicleta foi a compra mais cara, que você falou. É, eram as bicicletas caras, cara. Os caras montavam a bicicleta lá, eu nem sabia, era mais para pegar a bicicleta e vender. Era fácil, era fácil, na época era mais fácil. E como é que tu começou no... É contravenção. Não, é, não é aquele negócio de shopping, né? O segurança falou comigo, ó, Marcelo, tem um amigo aí e tal, tá precisando passar um carro e tal. Eu falei, irmão, não, tu vai gostar, metade é teu e tal. Nossa, era festa. Pô, assim, vocês têm alguma certeza já, tipo, nas cabeças de vocês? Não, eu tenho pra caralho. Eu tenho, mano, na minha cabeça também, mano. Eu tenho, eu não faço a melhor ideia. É porque é foda, né? Ele pode inventar várias paradas sobre como foi Bangu, porque a gente não tem a menor ideia de como é que foi, né? O relato, Maciça, o relato do João é muito bom. Eu acho que dá pra acreditar tranquilamente, inclusive, hoje, agora. Tipo assim, tem que voltar agora, talvez eu fosse com o João. Só que, tipo assim, eu acho que o crime mais crível é do Marcelo. Porra, mano, tipo assim, cara, tu foi preso porque tu destruiu quatro placas de trânsito doidão. Uma semana em Bangu, tá ligado? Uma semana em Bangu porque tu destruiu quatro placas de trânsito doidão. Dá pra acontecer, lógico que dá. Real foram três, mas tudo bem. Não foi só a placa, né? Foi a placa e o flagrante. É, mano, o que foi sinistro também foi o flagrante mesmo, porque a bagunha era grande. Grande, só pra entender, ô João, quanto? Pô, mais ou menos assim. Em grama, vamos falar em grama. Se eu tivesse com a balança no precisão ali no bolso? Você, desculpa, eu tenho uma ****, irmão. Tu vai saber olhando quanto... Eu tive até uns 15. Bastante coisa. Assim, é uma das final... Pô, mais punk, mano. Uma das final mais tensas que assim que a gente... 15 balão? Que a tranquilidade dele, e eu acho que também tem a favor, com todo respeito, senhor. Que isso? A sua relação de idade também passa muita credibilidade também. A maneira que você tá lá, parece que tá muito relaxado e tal, etc. Traz uma credibilidade, assim, realmente muito grande. Eu tô ressabiado com o Marcelão porque assim, ele falou, sou reformado. Ressocializado. Isso é de quem já foi preso e ficou preso e não quem foi libertado em um dia. Pra vida, irmão. Pra vida. É, é isso. Tipo assim, ele tinha hábitos clandestinos. E ele mudou. Essa é a ressocialização que ele tá falando, eu acho. Não, e tu viu esse pra vida que ele mandou agora? Que que tu sentiu quando tu foi preso? Quando o policial falou, tu vai ser preso. Que tu falou, cara... Quando ele falou isso, pô, quase me caguei. Mas não veio vergonha? Não veio nada? Só medo. Vergonha? Pô, o maluco era grande. Eu sou grande, mas o maluco era grande pulado, filho. Tu não conseguia nem sentir nada disso, né? Não, eu só tava assim, p***, moleque, tão fazendo esse bagulho aqui. Vou entrar na porrada aqui de graça, não tô fazendo nada. Pelo amor de Deus, para com isso aí. Eu fiquei com muito medo, mano. Não tá fazendo nada? Como assim, mano? Fiquei com medo, mano. Eu moro lá em Niterói, no holofote ali, tá ligado? Todo mundo tem medo dessa parada. Eu acho que eu decretei o meu agora também. Fiquei guisada, vai lá. Puxa aí. Quem é o ex-presidiário para você, irmão? Irmão, para mim é o Marcelo. Ex-detento. Eu voto no Marcelo. Você, Beltrão? Eu voto no João. Ramon? Cara, eu voto no Marcelo. Alô Alvinha? Eu voto no João. 2-2. Pô, eu vou pelo lúdico, irmão. Eu voto no Marcelo, brother. Que pariu, sou eu que vou decidir? Cara, para mim é o João, com certeza, mano. A gente vai ter que ter alguma parada aqui, mano. Ele me explicou tudo o que eu poderia perguntar assim, tá ligado? E mais. Ele passou mais. Inclusive, ele me deu conhecimento de coisas que eu não sabia. Só que ele acabou de falar, tipo assim, vou apanhar por umas coisas que eu não estou fazendo. Sendo que no começo ele falou que estava quebrando as placas. Não foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, eu fui junto com os moleques e só eu me f***i. Eu acho que é essa a visão que ele quis passar ali. Eu acho que em construção de narrativa, a solidez para mim, do João, ela é impressionante, tá ligado? É porque... É porque o Marcelo tem uma credibilidade extra, mano, do estereótipo, porra. Assim, tipo, pô, na minha cabeça eu tenho certeza que é o João, mano. Tenho certeza que é o João. Acho que eu estou disposto a ceder para, enfim, para a gente conseguir andar, né? E eu estar junto com o time. Mas eu tenho certeza que é o João. Essa pulga vai ficar atrás da minha orelha, com certeza. Eu vou com o meu time, vou confiar no meu time. Não, não tira o peso das tuas costas, não, irmão. Para mim, então, eu vou votar no Marcelão como ex-presidiário. Então, Marcelão, se vocês estão achando que é, vambora, estou com vocês. Então, para mim, Marcelão ganha como ex-presidiário. Que difícil, mano. É isso, irmão. Então, o ex-presidiário, por favor, dê um passo à frente. Mentira, mano. Mentira, mano. Caralho. Falou tudo, irmão. É, não necessariamente quando o cara está só com uma munição, quer dizer que não é nada, tá ligado? Eu estar com 10 armas ou com uma munição... Eu falei, eu falei, eu falei. É, foi você, né? Eu falei. Eu não acredito nisso, mano. Eu falei, eu sabia, mano. João me tirou safado. Eu sabia. Caralho. 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 Mas que história... Se foda, mano. É, história é bizarra. É história, assim, de filme. Tanto que muito amigo meu vai saber hoje, muito amigo meu próximo vai saber hoje por fazer isso daqui, tá ligado? Cara, é a coisa mais inacreditável que aconteceu na história do programa. Ele foi preso porque ele deixou uma bala de 9 milímetros no... Gente, isso não existe. Isso não existe. Não existe. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Cara, é inacreditável, mano. Não, assim, momento que o pessoal de casa... Me diz o porra. Irmão, que ri, cara? Tu viu no jornal isso e quis chegar aqui pra gente de maluco? Qual foi? Eu, de fato, estudei na UF, me formei em psicologia lá. Sou psicólogo, trabalho com isso. Só que nada dessa cena aconteceu, entendeu? Nunca fui pra Niterói pra protestar. Nunca vi o... Como é que era o nome? Brukutu, Cordão de Ouro. Porque tu inventou esse nome do nada. Inventei isso. Fiquei sabendo que até parada, fiquei inventando lá. Sou ator também. Então fiquei ali na viagem. Ator mesmo? João Gerardo. Cara, meu nome é João. Eu estudo na UF também, faço filosofia e também sou músico. Mas eu moro na favela a vida inteira, assim. Então eu sei falar que nem os favelados. Porque você é um nervoso. Não, isso foi tirar tudo da minha bunda vindo pra cá. Até o cagador? É, pô. Não, isso é verdade. Acontece mesmo. Só que eu sei disso e você não sabe. Ian. Cara, a história que vocês não estavam acreditando, de fato, aconteceu. No momento que chegou a viatura, que eu tava entrando, que tava abaixando a cabeça, chegou meu pai. Ou seja, você quase foi um ex-presidiário. Se não fosse teu coroa ali... Papo ali de 20, 30 segundos ali, eu era. Pô, mas ela é inacreditável, cara. Quem é você? Quem é você? Eu sou vendedor, né, cara? E todo vendedor tem que saber vender uma história, vender um produto. Essa história de algum coitinho do seu, você inventou o quê? É, não. A gente ouve muita coisa e tal, mas nunca... Até hoje nunca precisei participar disso. Mas foi ótimo aí, obrigado. Pô, o céu é monstro, tá? Você é muito bravo. Você é muito bravo. Você é muito bravo. Eita, mano geral, pô. Marcelo nem é empanado, entrou na mente de geral. Muito bravo, né? E Matheus, como você falou, eu tinha essa noção de que quando você tem uma bala, ou um fusil, você tá armado. E é uma arma. Gente, a lei é a mesma coisa. Principalmente estando no fórum, né? Então assim, óbvio que você entrar com uma arma, você vai chamar mais atenção. Só que entrar com uma munição, brother, no fórum, tipo, ainda mais a 9mm, se fosse uma outra cápsula, tipo, sei lá, de 3 oitão, não sei. Mas provavelmente não é crime não enfiançável, tá ligado? Porque é uma arma proibida. Exatamente, é um calibre proibido. Até agora eu não tô acreditando em tu, irmão. Bom, rapaziada, é isso, gente. O cara que meteu o caô, mano, eu tô acreditando em tu. Onde você vai? Conta pra rapaziada o que eles têm que eles já sabem sempre, irmão. Aquela velha história, porém uma nova história. Assiste o trailer do próximo vídeo. É nóis. Olha aí. Qual que é o próximo? Trabalhando com um genotivé aqui. Moedas, né? Cara, sempre me falam isso. Sempre me falam. Eu tentei, né? Essa coisa. Mentira. O cara tá amassando um brawler. Olha, Beltrão. Fala, p***. Chico, a primeira mesa que você vai atender agora. Você vai ter que usar frases de músicas relacionadas a você, irmão. Essa combinação de pedidos dá direito a um show de pagode. Ei, ei, ei. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Bora, rapaziada. Todo mundo, vem. Rapidinho, já volto. Já volto aquele negócio pra ficar sinistro. Aaaaah. Aaaaaah. 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 Aaaaah. E pra você que for grande até o final, dá a like, se inscreve, compartilha. Ative o seu like, tá? Comenta também. A ver é a cada dez dias, né? A ver é a cada dez dias, né? Então, dia três ou dia quatro, vai ter mais vídeo aí. Cara Todos fomos enganados Por esse maledeto Desse Marcelo, cara É o que eu falei, né, bicho Pô, estereótipo Foda de filme Tropa de filme, tipo a gente, gente Que o cara é Que esse cara é a cara Do contraventor, é maluquice, porra É isso, rapaziada Foda demais Obrigado aí Quem puder, por favor, deixar esse like Se inscrever no canal, tamo junto Um abraço Fui